Arrumadinho, isso, peraí, peraí, segura, segura, fica na paz, opa, esse é rápido, segura, 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 olha, não, só senta, eu não vou soltar você, senta, senta, você vai soltar assim, lógico que não, rapaz, eu tô segurando com o pé, vai, senta aí, mano, olha esse Gabriel, senta, Fala galera, beleza, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tô aqui com o Gabi, nosso piloto de fuga, galera, basicamente o que a gente vai fazer é o que, Gabi, conta pra turma que a gente vai fazer, olha, faz de conta galera, vou dar a dica pra vocês, vocês estão ligados que isso aqui é o nosso carrinho aqui, nosso skate, patrocinado ou não, a gente vai tentar descer essa descida aqui, olha o tamanho da descida, e aí Gabriel, o que você acha, vai dar boa ou não vai? Ô, volta aqui, rapaz, mas mano, aí galera, ele tá regando, mano, tá regando, velho, ó, vou assinar pra você aqui, ó, basicamente isso aqui, ó, você vai sentar aqui, fica aqui, você vai sentar aqui, ó, e vai descer, e vai descer, facinho, simples e fácil, preparado, fala aí galera, pra deixar o like, olha aqui, ó, ô, ô, eu não vou soltar não, rapaz, Ele tá com medo, galera, que eu solte ele aqui, não vou, prometo ser, segura então o skate, segura, galera, esse daqui é o Gabriel, faz de conta que o Gabriel, faz de conta que o Gabriel tá em cima aqui, Gabriel, solta você, vai, vai lá, vai, ó, galera, esse é o Gabriel, Gabriel, eita porra, velho, nossa, ferrou, eu disse que eu poderia se machucar, você tem medo disso? Eu disse que eu poderia se machucar, mas cara, nós é muito bom, velho, nós não vai fazer isso não, velho, eu disse que na primeira, galera, eu tô com... Não, a ideia aqui é nós pegar e descer até ali, galera, só que o que que acontece, gente, a estrada aqui, ela é muito, muito íngreme, e aí eu tô com medo de soltar ele, e ele também já tem coragem, né, Gabriel, mas ele não quer descer, porque, né, aquele dia ele... Pô, mas aquele dia você desceu com outro carrinho, ó? É, mas olha o que aconteceu. Ah, virou, virou, virou um pouquinho, ó. Mano, eu tô pensando aqui, galera, a gente tem que descer esse negócio aqui de algum jeito, que vão estar na minha mente, isso aí. Eu não sei se o Gabriel vai querer, né, galera? Eu não quero. Você não quer, velho, o P.K.Z não quer? É, é muito difícil ver o que aconteceu agora. Verdade, cara, imagina se fosse você dentro desse carrinho, ó. É, daí ia bater, eu ia virar em vez do skate. Será que é verdade, galera, ele tá falando assim, mas é, é, não é zoeira não, galera. Eu vou tentar descer pra vocês verem como que vai. Simples e básico. Você sabe filmar, irmão? Sabe filmar? É. Tá filmando, irmão? Tô. Sabe, galerinha, Gabrielzinho é o filmador. Você vê se tá filmando, irmão? Pera aí, vamos ver se tá filmando. Olha aqui, tá mesmo, uai? Não, por exemplo, tá, 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 tá saindo a belinha. E aí? Tá da frente, belinha. Então, vai ali pra você filmar eu, pra filmar eu descendo. Vai ali, ó. Vai. Pega o de frente. Tá. Vai, né? Vou. Pega o de frente, cuidado de ir lá, ó, a câmera. Não, lá, lá. Filma eu, tio. Onde? Filma eu. Não, vira a câmera pra mim. Tira a mão da câmera. Pega embaixo. Eu. Pode descer? Pode. Galera, eu vou ensinar pra vocês como que dá esse aqui, então. Vou pegar o Brasil. Se aperdeu o Edo. Cabelo, ó. Pezinho no chão, os dois pezinhos aqui assim no chão. Daí você coloca a mão aqui assim, ó, arrumadinho. E faz uma benzadura, né? Que a moto você não quer ir se machucar lá, né, cara? Tá filmando eu? Não tá filmando eu não? Tá. A câmera tá pro chão. Levanta o celular pra cima. Isso, boa. Aí. E aí, agora você desce, galera. Opa. Agora vai, eu vou descer. Você duvida que eu vou descer aqui, cara? Duvida? Eu vou descer. Um, dois, três e... Mano do céu. Eu desci com isso. Mano, só que você... Desce com o pé no chão, mano. É ver, Gabi? Eu desce, ó. Ai, meu Deus. Ai, ai. Galera, cansei. O bagulho é realmente perigoso, gente. Não só pra ele, mas pra mim também. É muito cansativo. Né, Gabriel? Você filmou direito eu? Filmou? Filmou direito? Aí, galera. Nós tava com outra ideia aqui, ó. Vamos fazer um negócio diferente aqui. Pra não poder usar esse carrinho, né, galera? Vamos deixar ele viradinho aqui, ó. Eu disse que esse vídeo não era pra mim, não? Hoje, por quê? Porque é muito perigoso. E aí, tá preparado, cara? É assim que anda de esquete. Como? Ela tem que pegar as mãos... É, desse jeitinho, hein? Galera, a ideia é a seguinte, gente. Aqui vai ser menos difícil. Vai embalar um pouquinho, mas nem tanto. Nossa, a Belinha aí já ficou menos. Dá pra ir de boa? Eu vou guiar você, né? Vai colocar você nesse... Eu vou tentar guiar ele. E aí, bora? Põe o pezinho em cima. Devagarzinho, devagarzinho. Sobra aí, velho. Põe os dois. Fala o seguinte. Senta mais aqui, você. Mais pra frente um pouquinho. Senta mais aqui. Isso. Aí, boa. Aí coloca o pezinho aqui, daí. Bem aqui. Isso. Com o pezinho aí. É, bem assim. Porque daí vai... Vai bem devagarzinho daí, cara. Eu acho que vai dar boa, meu. Mas vai dar. E aí, boa? Corre, né? Olha que ele tá vindo, velho. Aqui vai, cara. Mano, não dá que deu certo? É rápido, né? Olha aí, galera. Que bagulho louco, velho. Você tá doido, mano. Achei que o bagulho não ia dar certo, não, velho. E aí, divertido? E aí, você gostou do bagulho? Eu tenho que pôr aqui de novo. É? Com a pedra, tá? Tá, se prepare. Calma que vai vir. Opa, travou. Ih, travou, velho. Piscina bosta aqui, cara. É, canúdio. Vira vagacinho. É cocô? Bota, não pode falar. Ah, então tá bom. É cocô. Cocôzinho. Bora, Gabi. Bora, cara. Ih, tropa, né? Que o bagulho deu melhor que lá em cima, velho. Porque anda muito, velho. Olha isso. E aí, tá da hora? Tá curtindo o rolê? Tá curtindo o peão, o nosso peão? Mano, olha isso. Eu tô olhando o carro. Eu tô olhando o carro. Parece que eu tô andando em um carro. Parece mesmo, cara. Ó. Mano. O bagulho é muito divertido, velho. Parou, cansou. É verdade. Vamos parar, porque eu cansei. Tô ficando sedentário. Eu acho melhor andar pelo canto, né? Pode carro, né? Pode carro ou moto. Ai, pode ser mesmo, galera. Que derrubo se a gente andar. Ô, e se eu subir aí, você puxa eu? Hã? Se eu subir aí, você puxa eu? Eu não tenho função, não. Mas é fraquinho. Você tenta? Eu acho que você é forte? Se você conseguir... Beleza? Vamos voltar lá atrás, então? Mano, agora é a hora boa. Eu até não. Aqui na frente, tá? Ó, agora é minha vez, né, galera? Como sempre, eu tenho que testar os bagulhos. O tio tem que testar antes. Aqui foi ao contrário, na verdade, né, Guilherme? Foi você que testou primeiro, né? É, porque você sabia que eu ia gostar bastante, né? É. Ele gostou, galera. Agora é minha vez, mano. Só que não vai dar pra ele filmar. Eu vou levar a câmera na mão. Oi. Cuidado com os peixes que estão no chão. Ah, vamos aqui, ó. Ó, aqui você dá, Gabi? É. Vamos aqui? Galera, eu vou tentar postar aqui, ó. Ó, mas puxa devagar, ó. Então eu vou cair? Não. Pera aí. Vou me arreitar, pera aí. Calma aí, cara. Calma aí. Deixa eu pôr na câmera aqui assim. É fora não tendo que segurar. Pézinho aqui. Puxa, vai, devagarzinho. Vai, meu Deus do céu. Vai, garoco. Vai, vai, vai. Tá andando mesmo, cara? Tá andando, velho. Eita, porra. Tá andando, velho. Vai, caralhinho. Puxa, tá indo pro mato? Por isso eu falar? Isso, força, força. Não vai dar, cara. Vai, 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 vai. Vou dar uma gizinha com o pé aqui. Vou sair da pedra. Aí. Eita, porra. Ih, é divertido, louco. Vai, cavalinha. Vai dar fé, cavalinha. Ai, caí. Me machuquei. Você me quebrou, rapaz. Eu tô manco. Cara, valeu a experiência. Você quer de novo? Ah, que você gostou, né? A galera que ele gostou, mano. Fala pra vocês. Bora de novo? Bora. Bora lá. Chega! Chega, mano. Aí, agora é a minha vez. É você. Preparar. Apontar. Ó, tinha que ter lugar pra segurar, né, cara? Verdade. Vamos equipar esses carrinhos aí. Fazer um carrinho dele. Mano do céu! Meio na pedra, cara. Tem que sair, tem que sair. Opa! Tem um lugar pra segurar. Tem que... A corda não dá, cara. Porque suja muito. Olha, se você segurar aqui, ó. Põe o pezinho aqui. Põe isso no outro. Põe o pezinho aqui. Aí, se você segura aqui, ó. Do outro lado, aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Segui na perna. Não, não suja. Eu já tava segurando, hein? Põe do ladinho. Isso, isso, isso. Segura firme e olha pra mim. Olha pra mim. Segura. Tá dando boa? Opa! Ih, travou. O que aconteceu? Olha aqui embaixo. Puxa, é a pedra. Ai, aí tem uma pedra, hein? Dá pra atirar a ser a pedra aí? Vamos. Ai, boa, boa. Vai lá, do mesmo jeitinho, vai. Segura. Um, dois, três, hein? Vai. Mais um pouquinho, depois é eu, hein? Eu quero de novo. Quero pegar essa experiência aqui. Trabalho seguinte, mano. O Gabriel tá muito insano, velho. Marcia, Marcia. Marcia, nos conteúdos. Fala pra galera deixar o like pra nós aí. Rapaz, já deixa o like pra nós aí, família, pra fortalecer. E nós vamos fazer uns carrinhos insano pra eles descer. Aqui, ó. Marcia, curtiu. Eu falei, então. O Gabriel tá curtindo, hein? Sabe, Gabi? Ó, o Gabriel tá curtindo. Belinha tá, Belinha tá... Belinha tá... Oi, você consegue levar a Belinha junto ali? Não. Consegue? Então bora pegar ela, pegar ela lá. Pegar ela. Ela não vai morder você, não? Ela não morde você, não? Ela morde. Ah, então melhor não, ó. Tá doida? Ela morde. Eu achei que ela... Olha, louco do céu. Eu achei que tinha um... Eu achei que tinha um bagulho aqui, galera. Eu achei que tinha um bagulho aqui. Sério? Eu achei que pesa bem na boca dela. Nossa. Mano, agora é eu, cara. O próximo agora é eu.